Carpe pra cá, toma aqui, toma aqui Então, fala em alguma coisa, gente Não Vira, olha o plugue dela Pra cá Plugue? Pera que tem que ficar o leãozinho Um plugue de orelha Fala alguma coisa, gente Fala alto aí, grita, sei lá Eu preciso testar essa câmera O de cá tá bom O de cá tá bom Tem seis Seis megapixels Xande, fala alto, conseguiu a promoção? Consegui, não, é o seguinte Eu vou explicar, eu vou explicar Na verdade não é uma móvel Ela falou que o cara falou que o senhor É tipo duas bolas de sorvete Mas é uma bola e morre É de três Eu não entendi nada, eu vou ter que passar o filminho de novo Pra ver se eu compreendo Ah, mentira, cara Ah